Quer dizer, aqui, o que é a minha opinião? O que é o que é que eu quero fazer de fazer uma apresentação para outras? O que é que eu quero dizer que aqui nós vamos aqui, nós vamos lá, você vai dar uma coisa, você vai dar uma coisa aqui, eu acho que vai fazer uma apresentação. Então, a primeira coisa que se tem a ser que na tela do mundo que ela seria a China, na tela, na tela, a gente que tem outra coisa. Como que ela já faz a apresentação, ela tinha uma coisa que tem que trabalhar em um deputado, O mundo vai estar aqui, se você não vão encontrar algo assim. E você está olhando como o plano, porque você não pode estar aqui, como eu quero saber, como eu quero saber, eu quero saber se eu estou fazendo aqui, porque eu sei como eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo aqui o próximo. Mas em relação a todos os que querem lourdes, Então, eu vou dizer que eu vou fazer o primeiro que eu faço, o que eu estou fazendo. Tudo bem, tudo bem que eu tenho que fazer com essa matéria, eu estou fazendo com todas as coisas que vão achar que eu estou fazendo. Eu vou fazer com toda a equipagem, eu vou fazer com o primeiro e o primeiro lugar, eu vou tocar sóem e o primeiro lugar. Então, eu tenho um pouco por isso que eu estou falando. Olá, boração! Você vai aqui, o que você vai usar? O que você vai usar? Você vai usar isso aí. Vai ser o seu... O que você... O que você está? O que você está? O que você está? E aí o que você vai usar? É um pouco mais de ação. Tomem-tomem de ser ex. Tomem-tomem de ser todas as pessoas. O centro sempre é o que é o ineficiente aprovechamento que pode chegar a ter alguma indústria do água, senão... O centro sempre é o que 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 é. Então os ofensinos, o centro sempre é o que 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 é primeiro, o centro e os do Steven team, O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?